Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Nara Boz, eu sou consultora de beleza e também blogueira e o vídeo de hoje é pra você que tem pele oleosa. Nara, já não sei mais o que fazer com a minha pele. Brilha muito, eu saio de casa, fico incomodado porque fica oleosa, pinga! Eu tenho a dica super bacana de produtos que vai ajudar a controlar a oleosidade do seu roxo, que são os produtos da Mary Kay específicos para o seu tipo de pele oleosa. Então, pra começo de conversa, você cuida da saúde do seu roxo, você lava o seu roxo com aquele sabonete. Aquele que tá no banheiro mesmo, assim, tá até a pele puxando, é tão bom. Mas tenha cuidado com isso, fuja desse tipo de sabonete. Porque o sabonete, quando você sente a pele repuxando, é porque tirou toda a gordura da sua pele. E a nossa pele, ela precisa da oleosidade, né? Ela precisa dessa gordura, mas não em excesso. Então, você lava o seu roxo com aquele sabonete do corpo mesmo, que deixa a pele sequinha, repuxando a sensação ótima, sem oleosidade. Mas, com o tempo, a sua pele só falta pingar de oleosidade. Sabe por quê? Porque a sua pele, ela sentiu que ela tava seca. Ela perdeu toda a gordura dela, até o que ela precisava. Então, ela passa a produzir mais gordura. E aí, quando vai ver, já é gordura em excesso, oleosidade, que fica bem chato, né? Fica feio em foto, fica feio você chegar na casa de alguém, cliente, no trabalho, e tá aquela pele brilhando. Então, esse não é o objetivo. Então, pra começar a cuidar da oleosidade da sua pele, você precisa ter um sabonete específico pra lavar o seu roxo pela manhã e à noite, no mínimo. Que eu indico o creme 3 em 1 pra o tipo de pele, que ele é um creme específico pra pele mista a oleosa. Ele limpa, esfolia e tonifica. Maquiagem do rosto, ele também cuida em tirar. É maravilhoso. E vocês já viram falar muito dele aqui. Então, pra você que se preocupa em comprar o shampoo ideal pro seu cabelo, se preocupa em comprar um sabonete ideal pro seu tipo de rosto, um sabonete pra lavar o rosto mesmo, ok? Anotou aí? Primeira dica, o creme de limpeza 3 em 1. E você hidrata sua pele? Claro que não, né? Pele oleosa, não precisa hidratar. Errado. Toda pele precisa de hidratação. Toda. Seca, oleosa, qualquer tipo de pele. Então, pra pele oleosa também tem um hidratante. Porque a hidratação, ele vai repor a água na sua pele, vai evitar a aparência de rugas, vai deixar a sua pele ainda mais bonita e também vai ajudar a controlar a oleosidade. Porque a pele, ela vai sentir aquela... aquela sensação que ela tem a gordurinha, entre aspas, né? No bom sentido, do que a pele precisa. Diferente de quando eu lavo com aquele sabonete que sinto minha pele repuxar e a minha pele começa a produzir a gordura. Entenderam, né? Então, hidratante, redutor de linhas de expressões, é livre de óleo. Ele, além de repor água na minha pele, vai eliminar as linhas de expressão. Olha só que maravilha. A gente tem que tomar 2 litros de água por dia pro nosso organismo funcionar bem, pra ficarmos hidratados e a pele é do mesmo jeito. Então, pela manhã e a noite, você precisa sim hidratar a sua pele. E você que se maquia, que precisa estar maquiada todo dia, com a pele limpa e hidratada, a base vai espalhar e vai ficar muito mais bonita. Sabiam disso? Pois é, faz o teste. Coloca um lado, não lava nem a pele. Coloca um lado, a base do outro lado, lava, hidrata e passa a pele, pra você ver a diferença. Fica maravilhoso. Então, pra você que tem pele oleosa também, terceira dica é fazer o peeling. Conhece o microdermoabrasão da Mary Kay? São esses dois aqui, ó. Passo 1 vai refinar a pele, passo 2 vai restaurar. Dupla. Esses dois primeiros que eu falei também é kit. Um precisa do outro. Esse aqui também dupla e inseparável, porque o passo 1 vai tirar todas as células mortas, vai ajudar a refinar a pele, a restaurar, vai limpar a minha pele profundamente e com ela vai levar aquelas células, aquela tudo o que ocasiona a oleosidade. O passo 2, ele vai restaurar a minha pele. Você vai sentir que é uns cristais que vai, você vai sentir mesmo aquela aranha fazendo a limpeza profunda na pele e ele vai restaurar, acalmar a pele e vai deixar a pele ainda mais bonita. E quem tem pele oleosa, os poros, eles parecem que são buracos, muitas vezes até cratera. E o microdermabrasão ajuda a contrair esses poros. Então, é uma dica maravilhosa. Final de semana ele vai chegando? Faça o seu peeling antes de se maquiar, você vai ver que a maquiagem fica divina e fica muito mais natural. Você precisa experimentar pra ver e dizer, menina, ela tem razão. Porque dizer é bom, né? Mas experimentar vai ser melhor ainda. Então, pele oleosa vai se maquiar e fica aquele brilho, aquela coisa horrível. E aí, no corre-corre do dia-a-dia, quando eu termino de maquiar, minha pele tá brilhosa. O que é que eu faço? Qual produto eu uso? O que é que eu tô usando? Então, vamos começar as dicas da maquiagem. Pra pele oleosa, o Prime da Mary Kay é um Prime muito bom. Ele tem um acabamento aveludado, tem FPS 15, o que vai ajudar a ter uma proteção legal. E ele vai dar um acabamento muito bacana pra receber a base. E também vai ajudar a fixar a maquiagem e deixar por mais tempo ela sequinha. Então, ó, não tem cor. Espalhei aqui. Não tem cor e vai deixar a sua pele aveludada. A base vai passar muito melhor também e vai ficar uma cobertura muito mais bonita, tá? Tem pessoas que tem pele oleosa e não gostam de usar o Prime. Sabe o que ela usa no lugar do Prime? Elas são anti-brilho e oleosidade. Esse tubinho aqui, pra você que tem pele oleosa, é igual a pasta de dente. Ele é um produto também como o Primer. Assim, ó, cooso, né? Ele é um pouco mais molinho do que o Prime. Ele é branquinho, mas não adere cor. E aí você pode usar ele antes da base. Olha só que bacana. Ele deixa a pele em mato. Eu já fiz um post dele lá no blog e usei a pele do meu pai, que é super hiper oleosa. E dá pra ver na foto que ela deixa mate. Então, ela deixa a sua pele mais sequinha pra receber a base. Então, você que tem a pele extremamente oleosa, quer trocar o Prime por ele, vai ser uma boa troca. E ele pode ser recolocado depois por cima da base. Porque como ele é transparente, ele não adere cor, e ele tem absorção rápida, então a sua pele tá brilhando, passa ele que ele vai deixar mate a sua pele. Então, essa loção anti-brilho é ótima pra você que tem pele oleosa, viu? Pode ir atrás que é muito bom. E aí a base. Chegou a base. Então, a base Time Wise ou a base de cobertura média da Mary Kay, que é boa? Qual das duas? Eu vou dizer pra vocês que é as duas. A base Time Wise tem sílica, né? Que é uma esponja que suga toda a oleosidade. A base de cobertura média, ela é a base de argila também, que proporciona esse acabamento mate e sequinho na pele. É maravilhosa as duas bases. Eu uso da cobertura média Tom 402, mas eu sempre recomendo, e a que é a mais vendo, é a Time Wise mesmo, porque é a queridinha do Brasil. Então, acabamento mate, você que tem base da Mary Kay e não sabe se é acabamento mate, quando você virar aqui, tem essa listinha. Se for roxa, você comprou pra pele mista oleosa. Se for rosa, é pra pele normal a seca. Aí você vai lá na consultora e troca, tá? Que ela lhe deu errado. Então, base Mary Kay, com certeza vocês já sabiam, né? E aí, outro produto maravilhoso para quem tem pele oleosa, que também é um companheiro pra deixar na bolsa, viu? É o pó translúcido. Esse pó branquinho aqui, temeroso pras fotos das celebridades brancas, mas que sempre esfumado bem com o pincel, não vai ter nenhum problema. Ele é branco, mas não adere a nenhuma cor. E aí, ó, chegou no trabalho, correu, pegou um ônibus lotado, pele ficou oleosa, pega o seu pincel, passa na pele que vai secar, na hora vai ficar muito bonita, né? Então, até pra homens que tem pele oleosa, que gostam de estar com a pele sequinha, ter o pó translúcido na bolsa vai ajudar bastante e o pincel pronto. Vai deixar a pele bem sequinha em todo momento. Outro produto que eu acho muito bacana pra pele oleosa usar após a base é a base em pó mineral ou pó solto. Eu gosto muito desse pó. Usar depois da base, ele vai ainda mais segurar a base. Ele é muito parecido com o translúcido, só que ele tem cor, né? Então, ele vai deixar a pele mais aveludada, ele é muito fininho. Então, ele não vai pesar na sua maquiagem, ele não vai deixar aquela coisa, sabe? Tô maquiada, tô com massa corrida na cara, de forma alguma. Ele é muito bom pra deixar na bolsa também, né? Se você for, quiser retocar a maquiagem depois, mas na hora da maquiagem depois da base é amigo de todas as maquiagens, viu? E aí, né? Pra deixar na bolsa também, tem muitas coisas pra deixar na bolsa, né? Vou pra um evento passar 12 horas, vou trabalhar, passar 8, 12 horas, a minha pele é oleosa, não vou poder retocar, não vou poder ficar lá na hora do evento com o meu pó translúcido com o pincel, mas aí, quando você for no banheiro, você leva essa caixinha de lenço aqui. Ela tem 75 lenços. Sabe o que é isso? É lenço pra vida toda. Ele é... É assim, ó. Um papelzinho como seda, e aí eu tô maquiada. E agora? Minha pele tá oleosa, eu vou ter que lavar a pele de forma alguma. Onde tá brilhoso, onde tem oleosidade, você pega o lençinho e aperta. Aperta pra o lençinho sugar, e aí você aperta. Ó. Não sei se dá pra ver. Aí deu um pouquinho. E quanto mais você apertar, mais ele vai sugar a oleosidade da sua pele, e tem hora, ó. Ó, dá pra ver, ó, a manchinha. Tem hora que ele sai pingando, e a maquiagem fica intacta. Pronto. Seca a pele com ele, passa o pó translúcido, e a maquiagem está nova em folha. É fantástico. Então, esse lençinho aqui, ó, é pra tá na bolsa também, viu? Se você não tiver, vai passar vergonha. E por último, e não menos importante, um produto que vai lhe ajudar a controlar a oleosidade, fixar a sua maquiagem por muito mais tempo, é o spray de fixação da Mary Kay. Gente, que produto. Que produto é esse? Que produto é esse? E você pode usar as duas formas. Da primeira forma, misturar na base, tira a quantidade da base, dá umas duas borrifadas, mistura e passa. Vai ajudar a manter a sua pele também sequinha e a maquiagem por mais tempo. Ou então, no final de tudo, faz a borrifada. Um X e uma cruz. Ele vai ajudar a fixar a sua maquiagem por muito mais tempo. Gente, então me diz aí, você que tem pele oleosa, qual desses produtos aqui que eu falei que você já tem? Qual que você gostaria de experimentar? Então, corre na sua consultora, pede pra experimentar, mostra ele esse vídeo, porque você vai dizendo, ó, quero esse, esse e esse, quero ver. E eu vou deixar o link aqui do meu site MK pra você ter mais informações, poder ver a composição do produto, ficha do produto, valores. Vocês veem tudo no meu site MK. Ok? Vai ter aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar aqui também, porque se vocês quiserem digitar lá na página, na internet. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado e você, amiga da pele oleosa, nem tudo está perdido, tá bom? Espero muito que você tenha gostado da dica e se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários que eu tenho o prazer de responder vocês. Então, beijo no coração, é um prazer ter vocês aqui novamente. Hoje é terça-feira, quinta-feira vai ter vídeo novamente. Então, eu espero você, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e tchau, tchau. Não esquece de dar o gostei e compartilha esse vídeo pra aquela amiga que tem pele brilhosa que você fala, meu Deus, lá vem a oleosidade em pessoa. Manda pra ela esse vídeo pra ela se tocar. Amiga, olha que vídeo legal. Não precisa dizer, ó, o tu que tem pele oleosa, escolha um produto desse. Não, sabe? Só dá a dica pra ela, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.